A fotografia é uma árvore só, com uma copa maravilhosamente bela. Se a gente começar a podar essa copa, mais tarde nós vamos ter um tronco seco, sem beleza nenhuma pra gente mostrar. Mestre Júlio. Hoje em dia a fotografia de publicidade, ela não é mais fotografia, acabou. Ela é um sampler. Você é um DJ hoje. Você pega uma foto aqui, pega outra ali, pega aquilo ali, pega cola aqui, cola aqui, cola dali. Você tira a perna de uma, a cabeça do outro, a luz daqui. Isso é um despaltério. Porque isso é uma coisa dos tempos de hoje. Antigamente o cara aceitava a foto como ela era. Entendeu? Esta é a foto, está aqui. Toma a foto pra você aí e está ótimo. Hoje a fotografia de moda, a fotografia de celebridades, como se fala, tem tanta gente envolvida que hoje o fotógrafo nem existe mais. Hoje o que as pessoas querem é ficar fazendo variantes sobre o mesmo. A foto em si não existe mais. Eu não me sinto mais dono de uma foto. Essa turma da nossa geração está tendo o privilégio de acompanhar, no percurso de uma geração, de ver essas profissões todas virarem de pernas para o alto e voltarem. Me parece que esse ano, de 2011, foram feitos 13 bilhões de imagens. Os uploads do Facebook foram da ordem de 1 bilhão e 300 mil. Então nós chegamos num nível de escala que perdeu sentido. Quer dizer, quando você dialoga com 1 bilhão de imagens, você não dialoga com imagem nenhuma. Nessa sociedade de imagens, às vezes eu vejo depoimentos de pessoas muito céticas. Pô, mas agora está todo mundo com um equipamentozinho na mão, esse volume enorme de imagens. Me agrada a imagem que vem do celular, me agrada a imagem que vem de qualquer dispositivo móvel. Às vezes elas me surpreendem muito mais do que a fotografia de um super equipamento. O que eu disse de fotografia é que para ser perfeito artista, é preciso inteligência, um pouco de consciência e também golpe de vista. Tudo isso vai para a lista de quem é um veterano, é melhor vender abano que uma venda sem cabula, que todo fotógrafo se conhece pelo pano. Eu me desagrado com certas coisas da fotografia, nessa divisão do bolo da fotografia. Eu acho que eu fotografei uma árvore só, com uma copa maravilhosamente bela. Se a gente começar a poldar essa copa, mais tarde nós vamos ter um tronco seco, sem absolutamente beleza nenhuma para a gente mostrar. Na minha família tira foto eu, a mulher e todos os filhos e filhas, tudo tira foto. Praticamente criei nosso filho lá na máquina Lame Lame, tudinho. Mas a fotografia surgiu na minha vida faz muito tempo, foi em 51, eu comecei em 51. Em retrato desse Lame Lame. Eu ainda cansei a chapa de vidro, a foto feita na chapa de vidro, para depois passar para a foto, assim, branca e preta. Essas máquinas Lame Lame não tem nome, é apelido, é que nem jumento. Jumento não tem muito apelido, é coisa que nem armado no Lame Lame, tem apelido demais. É Lame Lame, é mão no saco, é não sei o que. Ela não faz nada. Você tem que focar, você tem que diminuir, aumentar. Na época de janeiro, fevereiro, que era a época da escola, a gente tinha, dia de desmanchar, três caixas de postal. Cada caixa tinha cem folhas de postal. Na época ninguém tinha documento, profissional, identidade, reservista. E era filha de gente para bater foto. Eu bati o retrato de prefeito, de vereador, o presidente da república. Eu bati o retrato de Marcelo Lame Lame. Você é um rumerepo e gozeiro, o cara batia o retrato do caminhão, com a matriz, com o padre Cis, fez o Damião, todo mundo lá. Isso aí, tudo no retrato. O Lame Lame, ele construiu uma estética própria, que é a estética, em muito decorrente, do tipo de equipamento e procedimento de campo que ele tinha, e da finalidade da foto que ele fazia. É determinante, no resultado fotográfico, essas duas variáveis, o equipamento e a função social da fotografia, do produto. Ninguém vai pensar que no século XIX as pessoas eram tristes. Podiam ser, mas elas não riam na fotografia porque tremiam. Porque assim que a fotografia começou a não tremer, a primeira coisa que a gente diz é assim, Sorria, você está sendo fotografado, ou você está sendo filmado. Quase nunca o Lame Lame guarda cópia do seu trabalho. Sua memória fica registrada por suas palavras ou por milhares de documentos que circulam pelo país afora. O meu trabalho, ele... Ele começa com aquilo que a gente chama de alma da pessoa. Eu acho que a gente não apenas não vê aquilo que o fotógrafo vê. O meu caso é fotopintura. A gente trabalha com o depois da fotografia. A gente trabalha com a desencarnação da fotografia e com a encarnação do espírito. O estúdio fotográfico se converte no armazém de acessórios de um teatro que guarda preparadas para todo o repertório social as máscaras de seu personagem. Gisele Freund. Cada fotopintura que a gente faz é uma emoção nova que a gente sente. Isso não é discurso. Você pegou uma fotografia que por uma questão ou por outra ela perdeu a sua identidade como fotografia. E você recria uma nova identidade a ela sem descaracterizar a fotografia. Deixando ela para o dono a emoção de chorar, de se sentir vivo, de estar ali. E com uma pessoa que talvez tenha 20 anos que ele não vê. Se você quiser estar num banquete lá do lado do presidente da república, da presidente, do senado, de tudo, hoje tudo tem. O que acontece é que você vai ter que dar dignidade àquela imagem para ela estar no meio daquele povo. Quer dizer, qualifica a imagem, dá condição a ela, transforma como quem entra no centro de estética. É a mesma coisa. Você chega lá descabelado, feio, costeleta mal feito, todo desonerado e sai de lá bem feito, bonito, organizado, equilibrado, de terno e dá tudo certo. O Júlio está aí há décadas, pelo menos 55 anos ele trabalha com retrato. Então a pessoa pega um retratinho que sai da carteira de identidade, recorta mais uma cabeça lá de um retrato, às vezes de um namorado que teve, que não quer mais e cortou e já pega. Então reúne algumas coisas e o Júlio constrói uma outra cena, inventa, inventa coisas, cria, reúne pessoas que nunca se juntaram. Isso é fabuloso. Aqui são os doentes mentais, lá do sanatório, que é um trabalho que a gente desenvolve junto com o Luiz Santos, mata marineira, em Pernambuco. E ele manda para a gente fazer a fotopintura. E aí a gente veste do jeito que a gente acha melhor. Tanto que a fotografia normal, elas não se empolgam muito. Mas quando elas verem a fotopintura, é muito interessante. A imagem fotográfica é sempre mais que uma imagem. É o lugar de um descarte, de um fragmento sublime entre o sensível e o inteligível. Entre a cópia e a realidade. Entre a lembrança e a esperança. Giorgio Agamben. Nunca estive interessado nessas questões de alta resolução, de imagem perfeita e tal. O meu interesse está no conteúdo das coisas, nos encontros. Quando eu peguei o Lambi-Lambi, eu pensei muito bem. Esse Lambi-Lambi aí, que chegou até nós, ele deixou de existir porque ele sofreu a concorrência da fotografia colorida, que surgiu mais fortemente ali pelos anos 70. Então, tenta. Música 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 Esse movimento de trabalhos colaborativos, eu acho que isso é muito da arte contemporânea. E como eu acho que é muito arte contemporânea, lambi-lambi, como é muito arte contemporânea, fotopintura. Eu não tinha medo da tecnologia porque eu acho que ela não me atingiria. Porque no dia que ela me atingisse, eu passaria para trás dos computadores e eu ia ser, ia lutar desesperadamente para conseguir isso. Mas eu lutei, eu fui até o fim. Mas eu tirava garotos de rua, eu botava dentro do estúdio para aprender, numa linha de produção. E aí eu dizer para eles, acabou. Acabou. A fotopintura retomou através da tecnologia o seu estado natural, o seu princípio que ela nunca devia ter perdido. Apenas a gente não suja as mãos com os pigmentos. Mas o material que nós usamos é o mesmo, são os materiais virtuais. A gente não usa o esfuminho feito de papel, mas a gente usa o esfuminho virtual, os pincéis virtuais, as tintas virtuais. Porém, não deixando que o programa de computador, que o programa de Photoshop, mande na gente. Ele não faz absolutamente nada. Ele é como uma flauta, como um violão, que se não tiver quem execute, ele nada, absolutamente nada vai fazer. O Photoshop, ele não nasceu do nada. Ele nasceu de uma necessidade para que ele nascesse. Os grandes fotógrafos dos anos 1930, 1940, photoshopavam todas as fotos, ou seja, retocavam todas as fotos, às vezes com aerógrafo, que era uma forma quase grotesca de retorno, em que quase se tiravam todas as... a coisa ficava quase ilustrativa. E quando o Photoshop veio, o advento do Photoshop, obviamente, houve um exagero muito grande, teve esse... Ficaram as questões éticas também, mas isso já se fazia. Essa questão da veracidade da fotografia é para o Cartier-Bresson, é para essa turma que fotografa com essas premissas. Quem trabalha com imagem construída, com outra coisa, é outro tipo de verdade que está embutida aí. Eu fiz essa pequena coleção de personagens da mitologia grega, agora também fotografia construída, todas feitas em estúdio. Alguns cenários foram construídos em 3D e as fotos foram todas também lealtadas de antemão. Eu já sabia o que eu tinha que fotografar de elementos separados para compô-los no computador e transformar. Cada cena dessas rendeu um desses personagens da mitologia grega. A gente viveu por um período de tempo, a ditadura do artista não pode falar de técnica. Era uma ditadura terrível, porque todo mundo gosta dessa coisa do equipamento, o público gosta e te pergunta em palestra, você gosta e pergunta para o colega. Mas como isso estava vindo na frente do processo criativo, a intelectualidade não se permitiu aceitar isso e ficou ofendida. Então era proibido falar em palestra sobre equipamento. Agora não dá mais. A equipamentose tomou conta do cenário. Nós vivemos num momento em que a engenharia e a tecnologia fazem parte do processo criativo, é uma coisa só. O celular me proporcionou uma volta a produzir fotografia de um jeito inédito. Seria um instrumento de popularização e democratização e transformar a fotografia, colocá-la ao alcance de qualquer um, de qualquer usuário de um telefone com câmera. Mas eu já ouvi histórias de fotógrafos que se sentiram reestimulados a produzir mais pelo fato de ter uma câmera que cabe no bolso. Eu nunca fotografei tanto como eu fotografo hoje, mas de uma forma totalmente despreocupada. Eu ando com o celular no bolso e tudo aquilo que eu nunca fiz com uma câmera, eu faço hoje com um celular. As novas tecnologias confirmam mais uma vez a profecia do canadense Marshall McLuhan. Fazem da câmera fotográfica, do celular, extensões do próprio corpo humano. Estou fotografando nas horas vagas o buraco de pizza. Aqui em São Paulo, se você já viu, tem uns prédios. Todos têm portão na frente. Hoje em dia, quando você pede uma pizza, o cara que entrega a pizza para você, ele nem entra mais no seu prédio, porque tem um retângulo assim, que é onde ele põe a pizza. Então eu estou tentando fazer um trabalho sobre isso, chamo o buraco da pizza. Estou fazendo com o celular. Porque se você parar na frente dos prédios lá de Genópolis, jardins dos bairros nobres de São Paulo, com uma câmera, vem segurança para cima de você. Eles vão achar que eu estou tentando fotografar a segurança do prédio, né? A porta de entrada do prédio, que eu quero voltar lá depois para jogar uma bomba, ou roubar, tal. E ia ser muito difícil eu fazer esse trabalho com uma câmera, parar ali com uma câmera. Então eu paro, fingo que estou falando no celular, daí aponto o celular e faço. O que encabulou demais para Lambe-Lambe foi o formigueiro de fotoga que apareceu. Depois que chegou esse celular, o fotoga você dá uma topada, se der dez topadas, cai por cima de cinco mil fotógrafos. O ritual mudou muito. Quer dizer, o ritual, como eu trabalho com uma imagem construída, é uma criação de uma imagem, né? Então você tinha que saber fotografia mesmo, saber de luz, de química, de matemática, de física. Para ser um fotógrafo você precisava conhecer muito, precisava realmente saber. Hoje em dia não. Hoje em dia você olha no computador e é muito mais empírico. Eu não reclamo disso, acho que isso é inexorável, não tenho nenhum rancor com isso. Acho que inclusive muita gente que pensa bem está fazendo fotografia, quer dizer, teve a possibilidade de se expressar fotograficamente a partir de bons conceitos, boas ideias e bons pensamentos. Porém, para mim mesmo, uma sessão fotográfica dessas de moda, você coloca o computador aqui do lado, a câmera aqui e o computador conectado à câmera. Então você vai fotografando e todo mundo que está do seu lado, que é uma equipe relativamente grande, vai vendo imediatamente. Antigamente você pegava aquilo e era seu, entendeu? Você fazia a foto, o filme chegava dois dias depois, você olhava o contato, escolhia, mandava ampliar, aí apresentava. Agora é ali no ato. Eu trabalho com filme, ainda até hoje. Não por um preciosismo, por uma questão filosófica, não. É uma questão de processo de trabalho mesmo. Eu ainda tenho essa relação com o próprio processo, com a coisa tátil do filme e tal, né? E, por exemplo, agora em vez de eu estar trabalhando com 35, agora eu estou trabalhando com uma câmera que ela tem um negativo que é 6 por 17 centímetros. Ela é um filme 120, eu só faço fazer quatro cliques nele, aí eu o filme inteiro. São quatro fotogramas que são nesse formato aqui. Cada um vê o que quer ver, cada um edita o momento e cada um reserva na sua memória uma imagem que foi editada, retocada, subtraída em alguns aspectos. Eu desenvolvo um laço afetivo muito grande com quem eu trabalho e eu fico, por muito tempo, convivendo. Tem um outro trabalho que eu desenvolvi com dois meninos, dois adolescentes que jamais haviam se visto, então eles trocavam cartas e fotos. E aí eu comecei a trabalhar com máquinas artesanais que tinham mais de um furo e depois também com dupla exposição de filmes, cromo. Então o Jefferson fotografava um filme inteiro com lanternas e depois eu rebobinava, dava o mesmo filme para ela, ela fotografava em cima. E aí as imagens dessa realidade começavam a se confundir. E aí E aí E aí E aí E aí A minha referência para fotografia sempre foi ligada à pintura e bastante de cinema. E a minha convivência com pessoas nunca foi com publicitários. Talvez por isso que eu tenho todas essas influências. E aí 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 E aí